É o item de número 1, relativo à aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número 1 de 2018, o leilão A-4, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa, consolidada após contribuições apresentadas na audiência pública número 77 de 2017. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. Então, por intermédio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 465, posteriormente alterada pela portaria 471, o MME incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente o leilão para compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa, denominado leilão A-4 de 2018, ou leilão 1 de 2018. Já a portaria do Ministério de Minas e Energia de número 11, de 11 de janeiro de 2018, definiu as diretrizes da sistemática serem aplicadas ao leilão A-4. Na 48ª reunião pública ordinária, realizada no dia 19 de novembro de 2017, essa diretoria determinou a abertura de audiência pública entre 21 de dezembro de 2017 e 28 de janeiro de 2018, visendo obter subsídios para aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos do leilão. Em decorrência dessa decisão, foi emitido o aviso de audiência de número 77. Em 21 de fevereiro de 2018, foi emitida a nota técnica número 16 do ONS, com os quantitativos de capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração para a rede básica, DIT e ICG, em atendimento ao disposto na portaria do Ministério de Minas e Energia de número 465. Mediante a nota técnica número 39, a Superintendência de Gestão Tarifária propôs os valores de tarifa de uso do sistema de transmissão, TUSD, e de tarifas do uso do sistema de distribuição, TUSD-G, de referência para centrar geradoras potenciais participantes do leilão de geração. As contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da P77 foram analisadas por meio da nota técnica número 9 da CEL. E no dia 26 de fevereiro, foi zarado o parecer número 70 da Procuradoria Federal Junto Anel, pelo qual a Procuradoria concluiu que a minuta de edital respectiva os anexos do leilão encontra-se juridicamente adequada, estando em condições de ser submetida à aprovação da diretoria. E, finalmente, por meio do ofício número 56, do dia 26 de fevereiro, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão. O primeiro custo marginal de referência será de R$ 329,00 por megawatt-hora. O preço inicial do produto quantidade, que é o empreendimento hidrelétrico, será de R$ 291,00 por megawatt-hora. O preço inicial do produto disponibilidade eólica será de R$ 255,00 por megawatt-hora. O preço inicial do produto disponibilidade solar será de R$ 312,00 por megawatt-hora. E o preço inicial do produto disponibilidade termoelétrica à biomassa será de R$ 329,00 por megawatt-hora, que é o custo marginal. Além disso, os preços de referência para empreendimentos com otorga, com contrato, no caso de empreendimentos hidrelétricos, que são as PCHs e as CGHs, R$ 214,44 por megawatt-hora. No caso do empreendimento eólico, R$ 168,17 por megawatt-hora. No caso do empreendimento à biomassa, R$ 232,56 por megawatt-hora. No empreendimento solar fotovoltaico, R$ 280,09 por megawatt-hora. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 70 de 2018, opinando pela aprovação do edital do leilão 1 de 2018, e pelo prosseguimento do procedimento listatório. Então, destaca-se a seguir as principais diretrizes para o leilão, constantes na portaria do Ministério de Minas e Energia. Primeiro, ele será realizado no dia 4 de abril, com participação exclusiva das fontes hidrelétricas eólica, solar fotovoltaico e termoelétrica biomassa. Serão negociados CCARs por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos, para empreendimentos hidrelétricos, CGH, PCH e o HE menor ou igual a 50 megawatts de potência instalada. Por disponibilidade, com prazo de suprimento de 20 anos, diferenciados por fontes, para empreendimentos de geração, a partir das fontes eólicas, solar fotovoltaico e termoelétrica biomassa. E o início de suprimento da energia elétrica ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2022. Também será utilizado como critério de classificação, a margem de escoamento da transmissão. Não poderão participar os empreendimentos que entrarem em operação comercial até a data de publicação digital. A possibilidade de participação de CGH devendo o CCAR dispor de cláusula, estabelecendo como hipótese de rescisão a CGH, que venha a ser afetada por aproveitamento ótimo, que comprometa o atendimento aos ósseos de energia contratados no leilão. Serão negociados, no mínimo, 30% da energia habilitada. Não será permitida, para fins de habilitação técnica na EPE, alteração do ponto de conexão indicado no cadastramento para o leilão. Não serão habilitados, tecnicamente, pelo EPE, um empreendimento a partir de fonte não termoelétrica, com CVU superior a zero, a partir de fonte não hidrelétrica, com potência instalada inferior a 5 MW, a partir de fonte hidrelétrica, com potência instalada inferior a 1 MW, a partir de fonte termoelétrica, com CVU diferente de zero, cuja flexibilidade de geração anual seja superior a 50%, e a partir de fonte termoelétrica, cujo CVU seja superior a 280 reais por MW. A partir de fonte eólica, que não atenda ao disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da portaria MME, de número 102, de 2016, e cujo ponto de conexão ao SIM tem capacidade de escoamento inferior a sua potência instalada, e que não apresente estudos de conexão solicitados pela EPE. Os empreendimentos cadastrados para participação e habilitação técnica na EPE totalizaram 1.672 projetos para o leilão A-4 de 2018, totalizando 48.713 MW de potência instalada. Desse montante, 931 projetos referem-se aos empreendimentos eólicos, 620 a solar fotovoltaico, 67 PCHs, 23 CGHs e 3 UHS, e o restante, 28, de termoelétrica a biomassa. As fichas de dados e demais documentos serão examinadas no processo de habilitação técnica que acontece, que antecede a realização do certame. Apresenta-se a seguir o quadro resumo do cadastro, por fonte e por estado, de localização dos projetos. A gente tem a quantidade de projetos por fonte e a quantidade de potência instalada. Então, as eólicas correspondem por 53% da potência ofertada, potencial, e a fotovoltaica por 41%. E as pequenas centrais hidrelétricas, o HES e biomassa, representam essa pequena diferença adicional. Então, separando por estado, a gente também tem uma ideia da posição desses projetos. e, mais uma vez, um destaque bastante interessante para o Nordeste, tanto em fotovoltaica quanto em eólica. E eu chamaria a atenção também para o destaque da fotovoltaica no Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. Na audiência pública de número 77, foram recebidas contribuições de 18 instituições, a Sabera Beólica, a Bessolar, a Brageo, a Pini, Atras, Energia Renovável do Brasil, Brookfield, a CCE, a CEMIG, a Coppel, a Enel, a Enerbrand, Energia Eireli, WEG, Neo Energia, Conselho de Consumidores da Área de Concessão das Centrais Elétricas do Pará, BC Engenharia e BMAPAR, ECOE, Negócios Sustentáveis, e Associação dos Civicultores do Sudeste da Bahia. No total, foram encaminhadas 87 contribuições, das quais 59 referentes ao edital e 28 relativas a seus anexos, sobretudo relacionados às minutas do CCAR, que é o anexo 2. As contribuições e as correspondências justificativas para seu acolhimento ou não estão descritas no relatório de anagem contribuições anexos à nota número 9. Mas, conforme ressaltado pela CEL, a minuta de edital submetida à P77 repete basicamente as disposições do edital de leilão número 4, de 2017, que foi a menos 4 daquele ano, realizado no dia 18 de dezembro, e que trouxe algumas inovações em relação ao praticado em outros editais de leilão, é exemplo da maior exigência em relação às qualificações dos proponentes. Tais inovações permaneceram para esse edital, já que estão muito próximos. E como contribuição relevante ao aprimoramento do edital, foi sugerido por diversas entidades que os índices de liquidez corrente geral exigidos no edital como requisito de qualificação econômica financeira fossem dispensados para as empresas com empreendimentos em fase de obra. Em vista dessa contribuição, e considerar as avaliações e conclusões específicas da SFF na consulta pública número 15, quanto a indicadores de sustentabilidade econômica financeira, a CEL propôs a retirada do índice de liquidez corrente, mantendo-se, para fins de comprovação da boa situação financeira da proponente, o índice de liquidez geral. Corroboro com essa sugestão da área técnica, por entender que o índice de liquidez corrente possui caráter de curto prazo e, portanto, pode, de fato, penalizar as empresas que estejam implementando empreendimentos. Quanto às demais sugestões encaminhadas à audiência pública, só informam que se referem basicamente a adequações textuais ou a atelações tópicas. Registres que, de acordo com o Espaço Anel número 2038, pelo qual foi aprovado o desenvolvimento pela CCA do Sistema de Integração de Bases para a Incrição dos Leilões e de Gestão de Garantias Financeiras, e respeito ao ressarcimento dos custos encorridos, será cobrado o valor de R$ 7.490,18 de cada empresa que se inscrever para participar como vendedora do certame, e de R$ 46.467,91, pelas concessionárias de distribuição participantes, sem prejuízo do ressarcimento do custo de realização do leilão, sendo este pago pelas empresas que efetivamente vendedora de energia no certame e as próprias concessionárias de distribuição. No tocante às minutas do CCR, praticamente não houve mudanças em relação às diretrizes estabelecidas no leilão a menos 4 e a menos 6 de 2017. A única alteração relevante proposta pela CEL, em linha com contribuição apresentada pela biólica, para o CCR das fontes eólicas e solar fotovoltaica, a qual entendo pertinente, refere-se à insensão de cláusula de ressarcimento de fator que propiciará a cobrança destes em dois patamares. Por essa nova regra, em qualquer hipótese de entrega abaixo do montante anual contratado, o montante a ser ressarcido entre 90% e 100% da energia contratada, observará o maior valor entre a receita fixa unitária e o PLD médio do ano. Somente a parcela de energia não entregue menor do que 90% do montante contratado, será valorada utilizando-se o maior valor entre a receita fixa unitária, com aplicação de um acréscimo de 15% e o PLD médio do ano. Na regra anterior, quando você tinha essa geração abaixo de 90%, esse multiplicador incidia sobre toda a obrigação, e não só sobre aquela que ficou inadimplinda. Então, aqui a gente está fazendo um ajuste muito em consonância até com a documentação trazida pelo próprio Ministério e EPE, que instruiu a proposta dessa diretriz. Então, além da razoabilidade da gradação pleiteada pela associação, a CEL considerou a análise dos estudos para a expulsão de geração elaborados pela EPE, em especial a metodologia de contabilização da produção de energia de empreendimentos eólicos e fotovoltaicos de caráter reservado, e, sobretudo, o que consta na Autantécnica nº 28, de 2017, do Ministério de Minas e Energia, e que, dentre outros elementos, estabelece o conjunto de regras específicas para a contabilização da contratação de energia das fontes eólicas e solar fotovoltaica no mercado brasileiro, objeto deste documento, que visam a incentivar uma contratação eficiente com o comprometimento do agente gerador com a efetiva produção de energia contratada, observadas as características inerentes às fontes, e avaliou que a referida modificação está alinhada aos princípios estabelecidos nesse estudo. Então, diante do esposo que consta o processo 48.500.061.22, de 2017, dígito 51, eu voto pela aprovação do edital respectivos anexos do leilão 01, de 2018, ao leilão A-4, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir das fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2022. Pela missão de resolução homologatória, nos termos da minuta e anexo, afino de estabelecer as tarifas do uso do sistema de transmissão, TUS de IG, aplicáveis, conforme o caso, a central geradoras potenciais participantes do leilão número 01, de 2018, é o voto. Em discussão. Tiago, essa alteração que você comentou lá no item 22, você disse que, de fato, ela faz sentido, mas eu tenho sempre aquela preocupação também de uma certa estabilidade. Eu imagino que vocês, com as áreas, tenham avaliado esse custo-benefício, porque senão é mais uma regra que será aprovada, mais uma característica de um leilão diferente dos que nós aprovamos bem recentemente. Assim, a minha dúvida é se o custo-benefício dessa inovação vale a pena, porque eu acho que esse esforço de estabilizar minimamente essa regra do leilão é um esforço que realmente tem sido um pleito generalizado. É claro que aqui tem um pleito específico da biólica, porque é a parte, em alguma medida, afetada, interessada na questão. Essa questão foi analisada com a área também? A gente fez uma reunião junto com a SRM, a CEL, e a própria participação da assessoria econômica do Ministério, para entender a diretriz. Isso veio de uma diretriz, uma portaria, que, no leilão anterior, fazendo uma leitura bem literal, só no texto mesmo, sem fazer análise documental, a gente ficou à conclusão de que era uma variável inteira. Então, passou, emite essa penalidade. Aparentemente, quando a gente consulta todos os documentos do alto, não era a intenção original do Ministério. E, do ponto de vista de mérito, a gente é um pouco indiferente. As duas regras atingem um sinal adequado. A questão da estabilidade dos contratos é um pouco superada, porque é uma variável de risco que tem reflexo no preço. Então, na verdade, como ela é um ou zero, em retirando isso e colocando ela como gradação, quer dizer, ela é proporcional à energia inadimplida, nessa faixa, a gente espera que haja reflexo na percepção de risco e redução de preço. Então, é uma cláusula que, no final das contas, evita que o consumidor esteja pagando por um seguro desproporcional ao sinistro. De toda forma, o sinal mais relevante é a manutenção desse PLD médio do ano, que permanece igual nos dois contratos. É só esse multiplicador que ele passa a incidir por um montante equivalente à energia inadimplida. Eu acho que, do ponto de vista da coerência da cláusula, ela fica mais adequada e mais proporcional. E, de fato, tem um reflexo imediato no preço. E também era a intenção original, embora a redação não fosse tão clara, do Ministério de Minas e Energia na portaria. A minha pergunta é porque sempre eu acho que a gente mesmo tem pleiteado, resistiu um pouco a essas inovações, a não ser que elas realmente tenham uma relevância que justifica, porque essa falta de uniformidade do leilão acaba dando um trabalho muito grande para nós e para a própria CCE, para a compreensão do mercado de modo geral. Ainda que, no mérito, eu entendi o que você falou, tem benefício. Mas, assim, eu acho que vale a pena aqui renovar essa preocupação de, na medida do possível, buscar a estabilidade do leilão. Nós aprovamos, pelo que eu entendi, do A-4, A-6, no final do ano passado. Aparentemente, pelo que eu entendi, a diretriz era a mesma. Talvez agora tenha havido uma melhor compreensão do que queria dizer a diretriz. Foi encaminhada essa documentação, que foi a instrução do processo da diretriz, inclusive nessa nota técnica DPE, em caráter reservado. Olhando isso, a gente percebe que, de fato, foi interpretado contrário à hermenêutica teleológica. O que eles queriam dizer era uma coisa, o que a gente entendeu foi outra. Olhando a documentação, fica bem claro isso. Ok, mas, assim, eu acho que, independente desse aqui, fica essa... Eu acho que renovada essa é a orientação. Mas, sim, claro, que se tiver uma inovação, uma alteração que, de fato, agrega, melhora, aperfeiçoa, eu acho que tem que cotejar isso com essa preocupação também com a certa estabilidade. Mas, ok, estou entendendo. Então, que essa análise foi feita, essa interpretação representa, ou reflete melhor a diretriz e a avaliação que a equipe técnica, a comissão de licitação e vocês fizeram, fizeram, é de que isso, enfim, atende o custo-benefício, vale a pena. Vale a pena. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela aprovação do edital, respectivos anexos do leilão 1-2018-ANEL, o leilão A-4-2018, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétricas, eólicas, solar, fotovoltaica e termoelétrica à biomassa. Com o início de suprimento em 1º de janeiro de 2022, decidiu pela emissão de resolução homologatória, a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD, tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD-G, aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras potenciais participantes do leilão 1-2018-ANEL. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.